O bom pastor está me chamando Para as águas de descanso Eu ouço a sua voz me convidando Pra deixar todo o fardo E nele eu sei que encontro paz Todo medo se desfaz Meu lugar seguro Meu esconderijo Estou nas tuas asas Estou nas tuas asas Meu lugar seguro Meu esconderijo Estou nas tuas asas Estou nas tuas asas Meu bom pastor O bom pastor está me chamando E eu reconheço Sua doce voz E fascinado eu vou Me aproximando Pois pelo nome Me chamou Eu sei que encontro paz E todo medo Se desfaz Se desfaz Meu lugar seguro Meu esconderijo Estou nas tuas asas Estou nas tuas asas Estou nas tuas asas Estou nas tuas asas Ele é o nosso asas Ele é o nosso pastor Nada nos faltará O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Nada me faltará O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Eu sei Jesus Que nada me faltará E o Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Nada me faltará Meu lugar seguro Meu esconderijo Estou nas Tuas asas Estou nas Tuas asas Meu lugar seguro Meu esconderijo Estou nas Tuas asas Estou nas Tuas asas O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Nada me faltará O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Tchau, tchau.